Bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje a gente vai conversar com o Felipe Mendonça, nosso amigo do Chutando a Escada, para falar sobre a OMC e a atuação atual, os desafios atuais, principalmente em relação ao governo Trump. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais. As minhas da Feias do canal estão aí na descrição, vão aparecer para você, é só olhar aí embaixo e também vão aparecer no card final. E se você gosta do nosso conteúdo e quer nos apoiar de alguma forma, a gente tem plataformas de financiamento coletivo pelo PicPay e pelo Catarse. Fique à vontade para poder contribuir da forma que você puder, a gente vai ficar muito feliz de ter você junto da nossa rede. E agora, enfim, vamos conversar com o Felipe Mendonça, amigo querido, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. O pessoal não sabe, mas eu estou contando aqui que eu já tive um erro de gravação, que eu esqueci de apertar a mãozinha de gravar, então eu estou fazendo o Felipe fazer isso pela segunda vez. A gente expõe mesmo aqui, porque a gente não é youtuber, a gente é professor youtuber, igual a gente lembrar disso. E aí a gente está muito, bom, a gente está muito feliz de tê-lo conosco aqui. Por favor, apresente-se para aqueles que ainda não conhecem, mesmo que a gente já tenha indicado muitas vezes, agora talvez vocês associem o rosto com o nome do Felipe Mendonça de Chuta na Escada. Felipe, fica à vontade. E aí, Lucas, muito bom estar aqui no EDCC, eu sou fã do canal, assisto desde o episódio número 1, e a gente tem divulgado também lá no Chuta na Escada o canal, desde sempre. E até um furo aqui, teve um episódio que a gente gravou com a Fernanda, inclusive, que também começou a gravação e a gente não tinha apertado o botão rec, e aí ela teve que falar tudo de novo, né? Um episódio muito legal, que ela faz várias reflexões sobre o samba da década de 90, né? O pagode, não foi? É, o pagode, né? O programa foi todo musicado com o pagode, né? Tinha molejo, tinha só para contrariar, então estamos empatados, né? Pronto. Mas eu sou o Felipe Mendonça, eu sou professor na Universidade Federal de Uberlândia, trabalho com relações internacionais na cidade de Uberlândia, e trabalho também no programa de pós-graduação, que tem também na Universidade Federal de Uberlândia, em relações internacionais, e a minha área de estudo, de pesquisa, né? Tem sido a grande área da economia política internacional, que é um dos eixos fundantes aí da área de relações internacionais, e dentro desse guarda-chuva, eu tenho tentado olhar com alguma calma, né? A história da política comercial dos Estados Unidos. Então, eu tenho uma rede, que é a rede que eu tenho trabalhado, que é a rede INEU, que é o Instituto Nacional de Estudos sobre Estados Unidos, e lá concentra um grupo importante de pesquisadores que têm tentado entender a política comercial dos Estados Unidos, e eu tô lá, junto com a Laís, Tomás, o Tiago Lima, o Tulo Vigevani, e tantos outros pesquisadores que passaram por lá, ou que estão lá olhando para esse tema, eu tô lá também, junto deles, tentando entender como que os Estados Unidos formulam a sua política comercial, e agora o Trump veio com inúmeros desafios desse tema, né? E ainda no campo da apresentação, eu não posso deixar de mencionar, então, você já mencionou no início, o podcast Chutando a Escada, lá a gente tenta fazer o que o IDCC faz aqui no YouTube, a gente tenta fazer lá na Podosfera, né? Que é justamente a divulgação científica na área de relações internacionais, Então, a gente pega aquilo que a gente considera importante, aquilo que tá sendo feito com qualidade na área, e a gente tenta dar a nossa contribuição, que é, enfim, traduzir, né? Algumas pesquisas que estão sendo feitas para um público mais amplo. Às vezes, a gente, na academia, fica muito fechado na própria comunidade, usa uma linguagem muito própria, né? Dos acadêmicos e tal, e esse tempo que a gente tá vivendo exige de nós, eu acho, acadêmicos, professores, professoras, que a gente pense também em ampliar, em democratizar, né? Os trabalhos e os debates já consolidados na área, para um público mais amplo, usando uma linguagem também mais atual, como essa que o IDCC vem propondo e de maneira muito competente. Então, tudo para dizer que eu sou fã do IDCC, sou fã do Lucas e sou fã da Fernanda. Estou muito feliz de estar aqui. A Recíproca é mais que verdadeira, né? Somos todos da mesma rede, com o mesmo objetivo. E é isso aí, vamos continuar nos apoiando nesse processo aí. E muita gente pergunta, né? Ah, devo criar meu podcast, meu canal? Eu imagino que o Filipe vai concordar comigo, que é sim. Mete a cara e vamos lá, que a gente tá precisando de gente boa para poder divulgar informação de qualidade, especialmente, igual você disse, no momento que a gente tá vivendo. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que ocupar os espaços disponíveis, né? Porque, como a gente brinca sempre na política, né? Em política não há vácuo. Ele é sempre ocupado por alguém ou por alguma coisa, né? E eu acho que nós... Essa é a parte que nos cabe nesse latifúndio, né? Eu acho que uma autocrítica que a gente precisa fazer enquanto universidade, enquanto professores, é que a gente, muitas vezes, deixou de fazer esse diálogo mais amplo, né? E esses espaços foram ocupados. Você sabe melhor do que eu, que o YouTube, por exemplo, já tem até estudos, a gente tá comprovando que o YouTube teve um impacto, por exemplo, na difusão de ideias muito complicadas, né? Por exemplo, você pensa um negócio assim, por que o terraplanismo, que é um negócio surreal, volta à agenda? Você fala, isso é uma... E o algoritmo do YouTube tem lá a sua culpa nisso, né? Então, eu fiz, enfim, uma conexão meio bizarra, mas só para dizer que a gente precisa ocupar mesmo, né? Esses espaços. Então, quanto mais professores e professoras, quanto mais gente capacitada a gente vê nessa plataforma, mas também na podosfera, também tem lá muito podcast ruim difundindo fake news, difundindo pseudociência, né? Então, se você tá ouvindo e tá na dúvida, a gente precisa de gente que tenha conteúdo, tenha profundidade, né? Que goste de pesquisar, que goste de estudar, pra poder ampliar o conteúdo disponível aí pra população brasileira. Então, fica esse chamado inicial, né, Lucas? Pra gente ocupar os espaços, fazendo difusão de trabalhos científicos, pra que a gente elimine de uma vez por todas esses espaços que ainda estão muito abertos, né? Na sociedade brasileira, pra teses completamente absurdas, né? Sem evidência alguma, enfim. Acho que essa é uma parte também importante da crise que a gente tá vivendo hoje. Felipe, então, assim, eu sei que você trabalha com a economia política internacional, igual você falou, trabalho com política comercial, inclusive porque tem o seu livro aqui, e gosto muito, né? Já usei ele em aula pra explicar pra alunos sobre essa necessidade de entender e o STR, toda aquela discussão sobre, né, as sessões específicas dos Estados Unidos, sobre aqueles representantes que atuam na questão comercial. Porque, pros Estados Unidos, política comercial não é uma política qualquer, né? A gente percebe isso desde lá do começo do que a gente chama de, né, daquele período de coesão dos Estados Unidos, do pós-guerra civil, até a guerra espanha-americana, até depois da entreguerras, o protecionismo daquele período todo, né, daquele período todo, essa fake news total de que os Estados Unidos é um grande país liberal, aberto, 100% do tempo, e que nunca teve monopólio, oligopólio e protecionismo. Mas, fica a dica, então, pra todo mundo já começar a pesquisar um pouco mais e procurar o livro do Felipe, porque a questão da economia política internacional, a gente mesmo aqui no canal, a gente viu poucas pessoas comentando sobre essa questão, sobre essa área, né, de relações internacionais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação que a EPI tem na importância que RI, na verdade, a importância que a EPI tem hoje na ZRI, especialmente quando a gente pensa em termos de instituições, por exemplo, como é o caso do AMC. Pra gente falar de Organização Mundial do Comércio, a gente tem que falar, de uma forma mais ampla, sobre um regime de comércio, né, e aí acho que não tem jeito da gente não reconstruir um processo histórico aí. É, essa é uma pergunta muito interessante, Lucas, que exigiria de nós uma reflexão, assim, bem, também profunda, porque as causas, né, de primeiro um ocultamento das discussões de economia política internacional na área de relações internacionais, depois o retorno dela, principalmente ali na década de 70, tudo isso tem lá várias explicações e hipóteses, mas pra não me tornar muito, enfim, pra essa resposta não ficar muito extensa, eu vou fazer aqui só alguns rápidos apontamentos. Quando a gente para pra olhar, por exemplo, as ciências econômicas, né, ela sempre foi entendida como a economia política, né, porque havia ali uma percepção de que essas duas, esses dois corpos de conhecimento estavam tão intimamente relacionados que não seria possível você pensar a economia isolada da política ou a política isolada da economia. Então, você tem várias tradições da economia política clássica, né, que os nossos amigos economistas estudam e conhecem perfeitamente, que vem trabalhando junto, dentro dessa perspectiva, e dali você tem as grandes escolas de pensamento da ciência econômica, surgem daí dessa percepção da economia política, a gente chama de economia política clássica, né, inclusive, o próprio Karl Marx, que vem depois fazendo sérias reflexões sobre a economia política. Agora, quando a gente olha, dá um salto, depois a gente vai pro século XX, a gente começa a perceber um fenômeno que aí mistura uma série de coisas, mistura a própria ascensão dos Estados Unidos com uma grande potência no sistema internacional, no pós-segunda guerra, principalmente, né, e que também vai tendo vários desdobramentos na própria maneira como a academia vai se organizando. Então, o que acontece? As ciências econômicas, ela vai se especializando, né, e vai criando metodologias próprias, e vai se distanciando, portanto, da economia política clássica, né, e aí a gente começa a ter uma diferenciação, uma encruzilhada, né, uma bifurcação, onde os economistas vão se especializando nos temas próprios da economia, a ciência política vai se especializando a partir de métodos behavioristas, positivistas, ou sei lá o quê, nas suas próprias questões, e aí você vai tendo um distanciamento, né, exceto em alguns nichos que você, a conjunção entre a economia política sempre existiu, então, mas do ponto de vista do mainstream, né, há uma diferenciação entre o que vai acontecendo numa área, que é o campo da política, que vai se distanciando, vai se especializando em assuntos tipicamente políticos, né, a política em si mesma, a economia em si mesma, só que isso muda, principalmente na década de 70, quando a gente tem ali uma crise abrupta, uma crise aguda da ordem internacional naquela época, e que tinha como uma das suas principais causas justamente assuntos que aconteciam na economia internacional, então, aí você tem um retorno, né, na área de relações internacionais, que já estava consolidada ali, bastante consolidada, desde o pós-guerra, para tentar incorporar nas explicações dos fenômenos internacionais, do funcionamento do sistema internacional, as discussões de economia internacional, e aí você tem um novo encontro, né, na área de relações internacionais da política com a economia. Não que isso fosse novo, porque, como eu disse, essa relação da economia política já vem de muito tempo atrás, então, eu acho que a relação internação chega um pouco tardiamente, descobre tardiamente que a economia política importa, né, e traz a dimensão do internacional, e aí você cria uma nova categoria ali, que aí você tem o próprio trabalho do Robert Gilpin, que eu acho que é um dos, que funda ali, mas mesmo a teoria, a galera da teoria da estabilidade hegemônica, o pessoal do sistema mundo, é o próprio Keohane, que é um institucionalismo neoliberal, vem ali, tem todo um conjunto de autores que volta e tenta pensar causas, né, variáveis e explicativas para entender o sistema internacional a partir dessa conjunção entre a economia e a política. E aí a gente tem, na década de 70 em diante, então, um amadurecimento na área de relações internacionais, disso que a gente está chamando, então, de economia política internacional. E aí, às vezes, já rola uma cacofonia, assim, porque a área de relações internacionais, muitas vezes tem, pensa EPI, mas aí tem uma galera das ciências econômicas que estão pensando economia política já há bastante tempo, e aí, às vezes, é preciso pensar, e é uma coisa que eu me interesso muito em fazer, pensar nas contribuições para tentar ver os pontos de contato, porque eu acho que tem muita coisa a contribuir a ciências econômicas, a ciência política para a área de relações internacionais. Pois bem, e aí, nesse bolo todo, Lucas, a gente tem alguns fenômenos que são típicos do século XX e que são fenômenos difíceis de explicar fora da lente da economia política internacional. E um desses fenômenos diz respeito justamente ao que eu vou chamar aqui de multilateralismo comercial, que envolve, como você já mencionou, a Organização Mundial do Comércio, mas que antes da própria fundação da OMC, a gente já tinha tido outras experiências, desde o pós-segunda guerra mundial, tentando apontar num tipo de organização, principalmente a princípio do mundo ocidental, do mundo vitorioso da segunda guerra, um tipo de organização do comércio e das relações econômicas como um todo. Então, e aí que esse é o fenômeno do GATT, que a gente sempre fala o que é o GATT. O GATT nada mais era do que uma tentativa de acordar algumas regras mínimas entre as potências. As principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, principalmente, e aí o GATT, ele vai tendo fases, várias rodadas, ele vai ganhando dimensão, tanto em número de países, mas também os próprios temas vão ficando cada vez mais complexos, e à medida que o tempo vai passando, o sistema vai ganhando corpo, vai ganhando corpo, vai ganhando dentes, que é uma expressão que o pessoal usa, vai ganhando dentes, ou seja, vai ganhando robustez, até chegar, eu acho que no ápice desse grande movimento, que é a Organização Mundial do Comércio, que começa a vigorar em 1995 e vem até hoje funcionando, até que, aí eu acho que a grande preocupação desse episódio, que é tentar entender o que está rolando agora, porque a grande questão é que os Estados Unidos, desde o início do GATT, foram um dos grandes formuladores do sistema, desse regime multilateral de comércio, claro, que nem sempre ganhavam, muitas vezes perdiam em algumas questões, mas foram os grandes formuladores das principais regras do funcionamento do sistema, e agora a gente tem um fenômeno, um fenômeno bastante interessante, que tem, nem tudo é novo no trumpismo, mas tem muita coisa nova no trumpismo, que é justamente os Estados Unidos, que foram quem, que foi o país que propôs o sistema, as regras principais, o sistema agora, jogando contra o sistema, e jogando o sistema numa crise sem precedência, então, enfim, é nesse balaio de gato, que eu estou tentando entender a política comercial dos Estados Unidos, mas eu acho importante a gente pensar também nesses termos mais amplos, porque nem tudo, nem tudo é conjuntura, né Lucas, tem muita coisa que vem, que responde a decisões que foram tomadas no passado, e aí, eu acho que esse é um pouco os marcos fundamentais que a gente precisa considerar para pensar a crise atual. Boa, é exatamente isso, né, a gente não tem uma ordem que surge do nada, e essa ordem não é desconstruída a partir de agora simplesmente porque Trump chegou, nós temos muitos eventos que marcaram isso tudo, né, você falou do gato ali, da década de 40, a evolução dele nas rodadas, a evolução, enfim, para o AMC, que vai ser, acho que tem muito a ver com a década de 90, aquele otimismo muito grande, o papel das instituições, a década das conferências, né, que o pessoal fala, isso, e a AMC, ela sempre representou uma perspectiva de ordem liberal, né, se ela foi criada pelos Estados Unidos, a sua imagem e semelhança, as regras, os princípios, as normas, os procedimentos, como a gente diria, elas são todas baseadas na ideia do livre comércio, na abertura comercial, diminuição de tarifas, então, essa teria sido, esse teria sido o grande mote, para, inclusive, proporcionar processos mais diplomáticos, uma ideia de aproximar mais os países, aquilo que depois o que o Renio vai chamar de interdependência, e que a teoria da dependência depois vai questionar, né, e colocar outras perspectivas sobre essa lógica das assimetrias, mas o que a gente percebe, então, é uma ordem criada pelos Estados Unidos e que uma dessas instituições centrais foi justamente o GAT que evolui para o OMC, o que chama muito a atenção e a gente tem comentado muito, eu acho que você fechou de uma forma, o gancho ali foi perfeito, a gente vê um mundo em que os Estados Unidos estão, pelo menos no momento, ajudando, acelerando um processo de desconstrução da ordem que eles mesmos criaram, e aí, como é que fica o OMC nisso tudo, né, ela já vinha sofrendo, na verdade, a gente pode pensar, por exemplo, desde a rodada à toa, que a gente não consegue evolução de fato, em termos de grandes acordos comerciais, de grandes avanços, como é que fica? Por que a gente parou ali em Doha, supostamente, né, por que ali a gente coloca como um marco e o que isso teve impacto para depois? A crise de 2008, imagino que talvez seja um dos pontos que a gente possa colocar de inflexão, mas o que a gente teve de recente que culmina muito nesse discurso do Trump, para depois a gente, inclusive, chegar nessa política comercial do Trump, o que ele está ganhando com isso tudo? E são vários fatores, né, Lucas? Eu acho que a gente tem uma combinação perfeita para uma tempestade, né, sem precedentes, em diversos âmbitos, né, tanto nos Estados Unidos, basta ver o que está acontecendo lá internamente, ou no Brasil, basta ver o que está acontecendo aqui internamente, mas também no regime multilateral de comércio, né, então, é difícil pensar numa única explicação, numa única causa, para isso que a gente está vivenciando. Bom, mas o que é isso que nós estamos vivenciando? Eu acho que, primeiro, é preciso dizer que a OMC está numa crise sem precedentes, né, uma crise de liderança, uma crise de pauta, a OMC, as grandes questões, as mais, né, vitais, as mais nucleares, elas estão paralisadas, né, você tem avanços em outros temas, que são temas, claro, importantes, mais secundários, comparado, né, por exemplo, com as propostas iniciais da rodada Doha, como você mencionou, e uma crise inédita, num dos braços, que é muito importante, da OMC, que é o órgão de solução de controvérsias, né, que é o que dava os dentes, né, para o órgão, que lá atrás eu falei que o regime tinha dentes, dos dentes, era uma referência ao órgão solução de controvérsias, que é uma novidade do ponto de vista da governança global, porque ela tinha, é o próprio, é a própria organização, inclusive, é, é, pressionando para que os países mudassem internamente a sua legislação, então, é um negócio bastante importante, não à toa que a OMC, é, como você mencionou, na era das conferências, e tal, ocupou um papel muito importante, é, dentro da teoria de relações internacionais, porque ela era vista como um caso bastante, é, relevante de governança global, onde os países, mais ou menos, os países têm o mesmo peso de voto, aonde é preciso pensar tudo na lógica do consenso, do single undertaking, onde as regras funcionariam da maneira mais democrática, é claro que na prática não é nada disso, né, a gente sabe que o poder importa, que a desigualdade dos países tem uma, tem um impacto muito grande na maneira como as decisões são tomadas, mas a OMC era isso, tinha, ocupava esse espaço como um caso de sucesso, é, na, na, nisso que a gente está chamando de ordem internacional liberal contemporânea, e, mas aí ela entra em crise, em grande, e um dos principais causadores da crise, é justamente o país que lá atrás contribuiu para a criação do sistema, e aí essa é a contradição, o que que está acontecendo, né, o que que representa, portanto, esse ataque que os Estados Unidos fazem no sistema que eles mesmos ajudaram a criar, é, bom, para explicar isso, eu acho que tem vários fatores, como eu ia dizendo lá atrás, o primeiro tem a ver com a própria complexificação da economia internacional, à medida que o tempo vai passando, é, o jogo vai se alterando, né, os Estados Unidos vão perdendo competitividade em vários setores, alguns países em desenvolvimento vão ganhando dimensão, o próprio Brasil vai ganhando dimensão, então vai falando diferente, é, e a gente começa a ver também um fenômeno, é, muito interessante, que acontece nisso que a gente chama de sul global, que é a formação de grandes alianças de países, é que começam a articular a maneira como eles iam agir nas negociações, então isso, claro, é uma coisa que vem sendo construída desde a década de 60, mas quando chega na OMC, chega na rodada do Ha, principalmente, essas coalizões, o Brasil tinha um papel bastante importante nisso, essas coalizões começam a falar diferente, olha, até aqui funcionou de um jeito, daqui em diante, a gente quer ter mais voz, a gente quer que os nossos temas tenham um peso importante nas negociações. Saudades, inclusive, né? Isso, que foram historicamente negligenciadas, basicamente é o que? É pensar a agricultura nas negociações e é flexibilizar um pouco outros temas que, para o norte, é importante, como propriedade intelectual, como compras governamentais, como liberalização de serviços, então, esses países em desenvolvimento criam as suas coalizões e começam a demandar pautas específicas para países em desenvolvimento, e isso já cria um elemento que complexifica bastante a negociação e as rodadas vão, portanto, ganhando dimensão no tempo, elas vão ficando mais complexas e, portanto, elas vão demorando mais para serem concluídas. E aí, nesse momento, e nisso, esse é um fator. O outro fator tem a ver, como eu disse, com a própria mudança no status que os Estados Unidos desempenham no comércio internacional. à medida que o tempo vai passando, outras potências vão ganhando competitividade, vão ganhando mercados e os Estados Unidos começam a sofrer no século XXI, isso vai, isso é uma tendência bastante clara e, na verdade, é bem anterior, se a gente, desde a década de 80, os Estados Unidos vão sentindo pressão, principalmente no seu parque industrial, isso vai criando, dentro do sistema político americano, uma série de resistências internas para que as negociações avancem. E os Estados Unidos, então, começam a ter que, além de negociar, enfrentar negociações duras com países que agora estão melhores preparados para negociar, também tem que conter aqueles derrotados da globalização internamente. E tem um outro fator que é um fator que você já mencionou, que é uma crise financeira sem precedentes também, que é a crise do subprime de 2008, que acontece dentro dos Estados Unidos e que depois resvala no mundo todo. Isso faz com que é uma crise inédita porque, não, crises financeiras sempre ocorreram, mas é uma crise que acontece originalmente dentro do próprio sistema americano e isso reorganiza o jogo nos Estados Unidos, que depois vai levar um democrata negro ao poder, que com uma série de leituras diferentes sobre como deve funcionar a política econômica do país, com o desdobramento portanto da maneira como os Estados Unidos negociam seus acordos e, por fim, para não ficar muito extenso, tem um fator que faz toda a diferença que passa a existir no século XXI, mas no século XX não era tão destacado que é o fator China, e a China começa a ganhar uma dimensão, ela entra na OMC no século XXI e começa a ganhar dimensão, a gente sabe, a gente olha a curva chinesa de 2000 para frente, é impressionante, de 2010 para frente também, impressionante, e aí isso faz com que os Estados Unidos tenham que lidar com um desafio inédito, porque os Estados Unidos tinham que enfrentar o Japão antes, tinham que enfrentar a União Europeia, claro, eram desafios grandes para a época, mas nenhum desses desafios que eu citei tinha a dimensão e a complexidade que a China hoje tem para os Estados Unidos, então acho que a conjunção disso tudo vai levando já historicamente a uma lentidão no avanço das negociações, elas vão acontecendo em outras dimensões, mas as grandes negociações, aquelas grandes conferências, elas vão sendo travadas, elas vão deixando de ocorrer, e aí a rodada do ratrava, ela nunca destravou, e aí nesse contexto o Trump faz uma campanha eleitoral explorando, entre outras coisas, explorando isso que eu chamei aqui de derrotados da globalização, mobilizando esse eleitorado, dizendo, olha, as políticas econômicas que os Estados Unidos adotaram até aqui levou o país para o buraco, levou o país para o desemprego, a gente está exportando os nossos empregos para os chineses, para os mexicanos, para os outros países, e a gente precisa repensar, a gente precisa refundar a nossa política econômica internacional para que os empregos voltem para os Estados Unidos, esse discurso colou no eleitorado americano, principalmente no eleitorado médio americano, branco, aquele trabalhador braçal que tinha perdido emprego, tinha visto uma precarização das suas condições de trabalho por conta da competitividade chinesa, asiática como um todo, então eu acho que essa combinação fez com que fosse possível nos Estados Unidos a criação de um discurso que apontava para a necessidade de um revisionismo da política comercial dos Estados Unidos, o que implica em outras coisas a renegociação dos Estados Unidos com o NAFTA, por exemplo, com diversos outros acordos bilaterais que tirou os Estados Unidos, por exemplo, do TPP, que é o Trans-Pacific Partnership, que foi uma das primeiras coisas que o Trump faz quando assume e que agora estrangula a OMC, como a gente estava mencionando há pouco. Perfeito, a gente olha para os eventos que acontecem, eles não são isolados da história e de tudo que veio antes. O Trump não é um fenômeno 100% novo e em termos globais ele não está sozinho. Igual você falou, basta olhar para o Brasil, a gente pode olhar para a Europa, pode olhar para as Filipinas, está cheio de exemplos. E aí eu acho que uma pergunta que eu faria nesse aspecto que acho que dá para conversar muito com o que você falou lá no começo é que a crise da OMC é uma crise, portanto, do multilateralismo. É uma crise que a OMC talvez seja o maior representante porque ela representa a abertura comercial, ela representa diminuição de barreiras entre os países que é algo que ficou muito marcado ali no final do século XIX, no começo do século XX e talvez tenha sido um dos grandes feitos em termos de uma ordem liberal para a constituição de uma estabilidade hegemônica mesmo. Igual você tinha comentado que essa teoria aborda muito essa questão e eu acho que ela tenta ir nesse caminho. Então, quando a gente olha para o Trump, ele é causa e consequência desse desmoronamento desse sistema multilateral. E o que a gente pode esperar então nesse aspecto? Quando a gente tem um cara como o Trump no governo, é um cara que, eu estou falando bem informalmente mesmo porque eu não tenho nenhum apreço para aquele indivíduo, então vai ser, não vou dizer que é falta de respeito, mas se ele considerar como tal, eu vou ficar muito feliz. Mas de qualquer forma, o que a gente pode pensar em termos, nesse momento, o que ele tem feito, o que está acontecendo na OMC nesse momento? O que ele tem falado sobre isso? Ele já chegou a dar declarações de que a China tem que arcar com mais custos do OMC, que os Estados Unidos poderiam, inclusive, em algum momento, denunciar o tratado, romper tudo, igual ele tem falado com a MS, mas não é simples assim. Os países simplesmente não denunciam esses tratados, simplesmente não saem dessas organizações de uma hora para outra, especialmente quando a gente fala do OMC e tudo que ela representa, bom, você acabou de explicar a importância que ela teve nessa ordem para os Estados Unidos. Mas aí, o que é discurso? O que você acha que é discurso? O que você acha que é prática em termos dessa ordem? Olha, eu acho que uma boa parte é discurso, uma boa parte é prática. Agora, o difícil é dizer onde está a linha, e essa linha, eu já tentei traçar algumas vezes e ela é constantemente ultrapassada. pergunta maldosa, eu sei. É, mas eu vou tentar aqui dizer que o que eu acho que é discurso e o que eu acho que é de fato prática. Bom, uma parte, como eu ia dizendo, substancial é discurso, porque os Estados Unidos em grande medida dependem do funcionamento do sistema econômico internacional constitucional a partir da lógica e dos princípios que a própria OMC defende. Então, os Estados Unidos fora do regime liberal de comércio, os Estados Unidos fora de um sistema que defende a propriedade intelectual, os Estados Unidos fora de um sistema que promova a liberalização de serviços, os Estados Unidos fora do sistema de reciprocidade, da cláusula da relação mais favorecida, enfim, em todos os princípios da OMC, tem mais a perder do que a ganhar. Não é à toa que eles ajudaram a construir o regime a partir destes pilares, não à toa que eles construíram dessa forma, porque, de certa forma, eles eram beneficiados com o funcionamento do regime dessa forma. Então, há uma relação, no meu entendimento, bastante forte, ainda com o Trump, entre o liberalismo econômico no mundo, defendido no mundo, com várias exceções, é bem verdade, com muitas exceções, e o próprio funcionamento da economia americana. Porque, veja, se você simplesmente fecha as portas da economia americana, como, sei lá, o slogan do Trump pretende fazer, American for Americans, American great again, American first, não significa que os Estados Unidos vão fechar os seus mercados completamente, porque, se eles fizerem isso, a economia americana entra em colapso, porque ela depende das exportações, ela depende das importações, é uma economia das mais dinâmicas do mundo, no seu fluxo de comércio. Então, o rompimento completo com o sistema, ele é, no meu entendimento, bastante improvável. é claro que, quando o assunto é Trump, a gente precisa sempre considerar o improvável como uma possibilidade real, né? Mas eu acho que é improvável porque o próprio empresariado americano faz uma séria resistência, né? Porque, veja, os caras dependem de exportar maquinário, o cara depende de exportar tecnologia para o mundo, ele fala, para, calma, até aí você pode ir, mas eu preciso vender, eu preciso fazer meu negócio funcionar. Então, há uma reação na sociedade civil americana que impõe limites até onde a política protecionista e revisionista do Trump pode ir. Então, essa seria a primeira linha que eu traço, assim, o Trump, ele pode muita coisa, mas ele não pode tudo porque chega um momento que a própria economia americana começa a ficar em perder fôlego por conta desse tipo de revisionismo. Um exemplo claro disso foi a própria guerra comercial com a China. O Trump foi escalando, escalando, escalando a guerra comercial e tarifária com a China até que chega um momento que os liberais americanos, as grandes empresas americanas começam a falar, chega, tem que pôr limite, tem que parar, por quê? Porque se a China for retaliando na mesma medida, isso começa, o custo da guerra comercial começa a ficar grande demais para a própria economia americana e para o próprio consumidor americano que depende desse fluxo, dessa relação bilateral interdependente como entre Estados Unidos e China, uma relação bastante carnal, são irmãos que um depende do outro, o fluxo é muito intenso. Então, até aí, eu acho que boa parte é bravata, é discurso. E aí, tem que entender também uma coisa que você, Lucas, e a Fernanda entendem muito melhor do que eu e já falaram bastante sobre isso, que é a própria maneira como o Trump negocia, tem uma, tem uma, o art of the deal, que é a maneira como o Trump entende a negociação. Então, e como que funciona? Grosso modo, o que ele faz é tensionar ao limite a negociação com movimentos muito bruscos, para confundir o negociador do outro país, para confundir o outro... Isso, e aí ele vai, ele leva o limite, mas depois ele cede. Então, há uma outra hipótese é justamente essa ideia da radicalidade dentro do sistema. Então, ele radicaliza dentro do sistema, não para romper completamente o sistema, mas para trazer o regime, trazer a organização, trazer a negociação para mais perto dos interesses norte-americanos, né? Então, eu acho que essa é uma hipótese bastante importante e robusta e até agora ela sustenta, mas que é essa ideia de que ele vai negociando, vai tensionando, vai esgotando a negociação ao limite até que chega um momento que ele considera o momento ideal para fechar o acordo e aí ele cede aquilo ali e aí ele consegue fazer o fechamento da negociação. então eu acho que no OMC a gente está vivendo também um negócio desse, né? Ele vai levando ao limite, levando ao limite até que chega um momento aonde aí ele recua e consegue na percepção dele trazer a negociação para mais perto dos interesses que ele considera adequado dentro do seu governo. Então, isso para falar que boa parte há limites dentro da própria sociedade americana, dentro da própria lógica de funcionamento da economia americana e tem também uma parte que eu acho que tem que ser colocada dentro desse arcabouço do que a gente chamou aqui de art of the deal, né? Que é a própria maneira como os Estados Unidos negociam, né? Mas aí, como eu disse, tem sempre o imponderável, né? O Trump já demonstrou várias vezes que não tem nenhum apreço à lógica e à racionalidade, né? Então, a gente, às vezes, pode ser que essa linha seja cruzada em algum momento, né? Mas aí, precisamos ver. Mas, até o momento, eu acho que essas duas questões que eu coloquei têm colocado o limite e aí, a radicalização me parece que ela ainda está dentro do próprio sistema, ela ainda não é, ela não tem força o suficiente para romper totalmente com o sistema. E aí, para encerrar essa resposta, eu acho que você disse muito bem, né? A OMC, a crise do OMC, ela não está isolada no mundo, né? Eu acho que ela também, ela está dentro de um caldo que você chamou de crise do multilateralismo, né? Com várias, enfim, teses céticas sendo interpretadas aqui ou ali, ganhando formas diferentes aqui ou ali, a própria integração regional, ela está em crise, né? A gente já, a UDCC já discutiu várias vezes aqui os nossos os nossos dilemas regionais aqui no Cone Sul, a UDCC já discutiu várias vezes a crise do regionalismo na Europa, que levou, por exemplo, ao Brexit e vários outros, né? A própria maneira como a Organização Mundial da Saúde está sendo tratada agora, a própria maneira como a ONU padece, assim, basta ler as colunas do Jamil Chad, né? O Jamil Chad fala, ó, o elevador parou de funcionar em Genebra, né? Então, eu achei muito interessante essa fala dele porque mostra, né, ali é uma, parece um detalhezinho, mas mostra que há um esgotamento, né? Basta ver o que é o regime de direitos humanos, como que os direitos humanos têm sido tratados, então, eu acho que a OMC também entra nesse caldo todo de crise do multilateralismo e eu acho que isso joga contra a hipótese que eu acabei de dizer, né? Será que há limites ou será que o Trump está disposto a romper esse limite? Como a questão envolve dinheiro, né? Eu acho que tem limites até onde o Trump pode ir com a OMC, eu não sei que limite é esse, né? Mas eu não vejo um rompimento completo com a Organização Mundial do Comércio por uma série de razões entre as quais essas duas que eu acabei de citar. Eu gosto muito dessa hipótese de que há um limite porque eu acho que ele ainda sabe dos custos, né? Políticos, econômicos e em termos dos setores domésticos dos Estados Unidos que fazem muita pressão em relação a essa atuação. E aí eu penso muito também que os Estados Unidos eles não querem a questão do vácuo de poder, né? Eu acho que eles já estão percebendo que outros atores têm se articulado e têm buscado alternativas para ocupar esse espaço. Então, eu acho que existe, né? Aí é uma hipótese que caberia uma pesquisa muito interessante aqui. a Fernanda fez isso na tese dela em relação à América Latina, né? A disputa entre os dois países. Mas eu acho que em termos do multilateralismo de uma forma mais ampla da ordem, eu acho que a China ela tem acelerado, talvez, é uma impressão também, esse processo de reconstrução. Então, talvez de uma possível reconstrução da ordem, né? Em que, mesmo sendo um país que se declara não capitalista, ele estaria, né? De alguma forma, usando desses princípios da própria organização para se beneficiar de alguma maneira, a China, obviamente, ela não está agindo pura e simplesmente para o altruísmo, não existe isso, quando a gente fala de relações internacionais. E nesse contexto todo de reconstrução dessa ordem, a gente pode até perceber um certo liberalismo no multilateralismo, não sei se dá para colocar desse jeito, ou seja, dela defender esses valores, dela defender essas normas, mas em termos políticos, eu acho que a gente está começando a ver essa diferenciação desses liberalismos, né? Eu acho que é aí que talvez entre a visão desse pessoal que está hoje no poder e que a gente espera que saia logo para a gente poder repensar um pouco o processo de cooperação internacional e multilateralismo de novo. É, eu acho que essa é uma questão também fundamental, Lucas, porque, veja, e aí vou tentar fazer alguns ganchos lá com a minha primeira fala, né? Quando a gente pensa ordem internacional do pós-guerra ou quando a gente pensa, por exemplo, o conceito de hegemonia, o conceito de grande potência, o conceito de imperialismo, né? Que é uma galera que os marxistas usam bastante, mas o conceito de hegemonia eu acho que é o conceito mais, acho que mais usado na área de relações internacionais, né? Mesmo que seja de uma tradição marxista, uma tradição liberal, uma tradição mais realista, há um entendimento, cada um, claro, olha e anda do seu modo, de que a hegemonia, hegemonia, ela é, ela promove bens gerais, né? Bens públicos globais, né? E essa que seria o grande fundamento da manutenção de uma ordem hegemônica, de um determinado poder hegemônico. E os Estados Unidos fizeram isso no pós-guerra. Eles constroem uma série de regimes e de arcabouços internacionais, de organizações internacionais, que vão consolidando um tipo de hegemonia no sistema internacional, que, claro, beneficia os Estados Unidos, mas que também, bem ou mal, beneficiou outros aliados do próprio Estados Unidos, né? A América Latina, já no começo, né, do funcionamento dessa ordem, achava que ia ter um papel, depois descobre que não teve papel importante, mas até o limite fica querendo entrar, né? Não, quero entrar, eu quero ter, eu quero fazer parte. E depois descobre que não vai fazer parte e aí vai tentar pensar outras coisas, né? A gente tem lá o terceiro mundismo, os não alinhados, o G77, aí você tem a história bastante rica nesse sentido. Agora, o ponto é o seguinte, essa encruzilhada que a gente está metido, né? Porque os Estados Unidos começam a questionar uma ordem que eles mesmos construíram, que tinha, entre outras coisas, a função de distribuir os ganhos, né? Da liderança americana. E aí, quando eles começam a atacar o sistema por dentro, a gente tem um movimento aparentemente paradoxal, que é uma outra potência que é uma potência rival, uma potência competidora, né? Ou uma adversária econômica, no caso, a China, que fala, não, o sistema tem que continuar funcionando a partir desses princípios, né? E aí, você tem um problema de pesquisa muito interessante. O que está acontecendo, né? A China defendendo um arcabouço que foi pensado pelo Hegemon, que é, nos termos que a gente está colocando aqui, um competidor econômico, né? E aí, você toca numa questão que eu acho que é crucial para entender isso, que os diferentes tipos de liberalismo que existem na história das relações internacionais. os Estados Unidos adotaram, mas, nas últimas décadas, uma política claramente neoliberal ou ultraliberal, né? E aí, a gente depois pode discutir o que isso significa, mas, que teve um impacto grande nas periferias, né? Com o aumento da desigualdade, os dados são claros nesse sentido. Aumenta a desigualdade social, aumento do distanciamento dos países do centro do país do norte, uma precarização do trabalho na periferia, e tantas outras coisas, mantelamento de várias políticas públicas, de bem-estar social, de políticas trabalhistas e tudo isso. Os Estados Unidos vêm defendendo isso principalmente depois do fim da Guerra Fria, enquanto que a China tem uma defesa desse arcabouço multilateral, mas claramente liberal, claramente liberal, mas claramente não se trata de algo neoliberal, né? então você tem ali um... são modelos diferentes, né? Em disputa, e aí você tem um modelo chinês que pode ser que ocupe essa estrutura que foi criada pelos Estados Unidos ou que pode ser que crie a sua própria estrutura e tem movimentações nesse sentido de construção de uma própria estrutura, que seja pelos seus bancos, que seja pela Rota da Seda, que seja pelos investimentos de infraestrutura que vem fazendo e tantos outros movimentos e às vezes até defendendo a própria ordenamento clássico da hegemonia americana. Então, eu acho que essa é uma encruzilhada interessante, eu acho que é um tema que vale pesquisa de TCC, vale pesquisa de mestrado, vale pesquisa de doutorado, porque eu imagino que esse vai ser o tema da próxima década, né? Na área de relações internacionais, com desdobramento em inúmeros temas, em vários regimes, entre eles o regime de comércio, como é o que a gente está falando. Bom, então, depois dessa aula, depois dessa discussão sobre ordem internacional, economia política, rivalidade, Estados Unidos-China e governo Trump, a gente falou de, não tem como não falar de todos esses temas, né? E eu queria aqui poder destrinchar todos eles com, pelo menos, mais duas horas cada um. Então, já fica a dica aí para vocês que estão assistindo, né? Peçam aí, ó, quero mais Felipe, quero mais Chutando a Escada na EDCC, para a gente poder discutir mais essas questões. E, obviamente, as portas vão continuar abertas, né? Eu acho sensacional essa discussão. Eu vou deixar aqui em aberto, justamente para a gente poder voltar a conversar sobre isso. Acho que a Fernanda vai ter todo o interesse do mundo também em conversar conosco, né? Sobre a relação China-Estados Unidos, guerra comercial, a reconstrução, a desconstrução da ordem, que é um tema que está muito em voga e você deixou a dica aí para todo mundo que está começando a fazer pesquisa. Comecem a olhar para esses caminhos aí, que eu acho que tem muita coisa boa que ainda não foi discutida. Então, obrigado demais, Felipe. Eu acho que foi sensacional, para mim foi um prazer enorme. Eu, obviamente, aprendi muito e, por mim, a gente ficava mais horas aqui conversando. É, o tema é muito rico, né? Eu acho que, como eu disse, é o tema, eu acho que, nevrálgico, né? Do sistema internacional contemporâneo, que tem dobramentos diversos, inclusive na política externa brasileira, né? O eixo Estados Unidos e China, como ele vai aparecendo e desaparecendo à medida que os governos entram e saem no Brasil. Então, eu só queria deixar essa, reforçar essa fala, né? Que a gente só fez um voo panorâmico, mas o tema, o tema envolve, assim, toneladas e toneladas de livros e materiais já publicados e que precisa, eu acho que o Brasil precisa enfatizar essa relação bilateral nos seus trabalhos, porque ela, como eu tentei argumentar, será crucial para o futuro também do Brasil, né? Então, acho que vale TCC sim, acho que vale mestrado, acho que vale doutorado, eu sei que tem muito aluno de graduação que vê o canal também, então, por falta de tema, a galera não vai deixar de pesquisar, né, Lucas? Não, nem um pouco. O IDCC faz um trabalho muito grande, muito importante nisso, aquele vídeo sobre metodologia, dicas de metodologia e tal, muito importante, e eu, enfim, só deixo essa pulguinha atrás da orelha do pessoal, para o pessoal olhar para isso, porque, como eu disse, é o tema aí da próxima década, se não das próximas duas décadas, se não do século XXI, né? Então, é um tema que a gente vai ter que trabalhar com calma e eu encerro agradecendo imensamente você, Lucas, e a Fernanda pelo espaço, vocês têm feito um trabalho incrível e pedir para o pessoal aí que talvez, ah, não sei o que é podcast, podcast é o que o YouTube é para o vídeo, o podcast é para o rádio, né? Então, entra lá no www.tanascada.com.br Tem episódios muito bons com o Lucas, inclusive um deles, falando de uma das paixões do Lucas, que é Harry Potter, que voltou aí, né, ao tema recentemente, voltou aos trending topics por conta de alguns absurdos que foram ditos, né? Nossa, faço raiva, meu. Imaginei que você passou raiva com aquilo, né? Eu falei, ixi, o Lucas deve estar bravo. Mas entrem lá no Chutando Escada, a Fernanda também esteve lá já duas ou três vezes, o Lucas duas ou três vezes, é sempre muito bom receber vocês. A Recíproca é verdadeira, as portas estão abertas para todo mundo Chutando Escada. Obrigado novamente, né? E a gente não falou nem do Brasil, hein? Fica a dica aí para vocês. É o que você falou, a gente fez um voo ali panorâmico sobre o sistema como um todo. Mas tem muita coisa para a gente falar aí para poder falar mal do governo Bolsonaro. Uma delícia, inclusive. O governo Bolsonaro o que mais tem é assunto para falar mal, né? Até porque ele mesmo é um grande sabotador geral da República, né? Então, motivo para falar mal do Bolsonaro é a gente não tem mais dedos nas mãos para poder contar crime de responsabilidade que ele já cometeu. Eu já contei mais de 15, né? Então, o que mostra que crime de responsabilidade não é suficiente para derrubar presidente. Derrubar presidente no Brasil é outra coisa, né? E é justamente essa encruzilhada. Só queria dizer que, gente, é um absurdo, é um absurdo a gente estar vivendo a maior crise sanitária do século sem o Ministro da Saúde. Eu acho que se você ainda não entendeu a gravidade, né? Do que está acontecendo, é um absurdo, assim. É surreal o que a gente está vivendo. Então, a gente também precisa pensar muito seriamente sobre a crise que o Brasil se meteu até para que a gente não deixe que ela se repita, né? O sujeito pode ser, Lucas, de esquerda, o sujeito pode ser conservador, o sujeito pode olhar para o alto, o sujeito pode olhar para o baixo, ele pode ser cético, ele pode ser evangélico, pode ser qualquer coisa. Mas a gente precisa ficar no campo da civilização, né? E o governo Bolsonaro não está no campo da civilização, está no campo da barbárie mesmo. É uma necropolítica bizarra e agora uma necropolítica sanitarista bizarra, né? Relativizando a vida das pessoas. Isso está no campo da barbárie. E aí eu chuto essa escada aí desse governo. Boa! Isso aí! E encerro aqui. Gostei, ó! A gente teve até chute de escada. Gostei. É bom senso, gente. Não tem outro nome, não. É bom senso nesse momento. A gente tem que se unir, e vamos criar nossa frente ampla e vamos juntando aí os podcasts e os canais para a gente poder trazer conhecimento, trazer crítica e tentar mostrar um pouquinho, né? Do que está acontecendo no mundo. Então, de novo, muitíssimo obrigado. Felipe, volte sempre. E, gente, ouve o Chuta na Escada, porque aqui em casa já é obrigatório os gatos ouvem comigo todas as vezes. Vocês também estão todos convidados. Obrigado, Felipe. Obrigado, foi ótimo. Então, valeu, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais também. As minhas, as dafeiras do canal que estão aparecendo aí na descrição e vão aparecer no card final, tá bom? Se você gostou do nosso conteúdo, apoie a gente. Nós temos várias formas de ajuda, né? Com recompensas diferentes lá no PicPay e também no Catarse. Tá certo? Então, valeu, pessoal. A gente se vê em breve. Obrigado, Felipe, de novo e até a próxima. Valeu, obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho